Microempreendedores individuais devem ficar atentos às mudanças em relação à emissão da nota fiscal. A mudança foi estabelecida por nota técnica da Receita Federal. A partir de abril de 2025, os microempreendedores individuais vão emitir notas fiscais com o código específico para a categoria. O objetivo é melhorar o controle fiscal e a conformidade tributária dos empreendedores. A partir de abril de 2025, os microempreendedores individuais que emitem nota fiscal de produtos, ou seja, de venda de mercadoria, eles vão precisar fazer algumas mudanças. Foi uma melhoria no sistema, onde vai ser identificado o código tributário do MEI. Hoje o MEI emite a nota e não tem essa diferenciação entre o MEI, ME e outros portos de empresa. Então foi criado esse novo código, para facilitar a identificação que a nota é de um microempreendedor individual. A nova regra não é opcional e o MEI, que não realiza a adequação, pode sofrer penalidades, como a cobrança pela emissão de notas e até o cancelamento do CNPJ. A atualização é simples e pode ser feita através do portal de nota fiscal do SEBRAE. Caso o MEI tenha alguma dificuldade, ele pode entrar em contato com o atendimento do serviço. A gente sabe que o MEI, ele hoje é o maior número de empresas no Brasil. Então a gente já começa a divulgar de todas as formas, para que todos tomem conhecimento e busquem o SEBRAE. A gente tem um atendimento aqui no plantão do SEBRAE, de segunda a sexta, com o contador das 8 às 12 e das 14 às 17, de segunda a sexta-feira, e temos também o 0800 do SEBRAE, que é o 0800 570 0800, que funciona todos os dias, 24 horas no dia.